E aí galera do canal, como que vocês estão? Esse vídeo é breve, eu não vou nem fazer a legenda, vou editar etc. Eu só vou mostrar para vocês um avanço do canal, tá? Hoje o dia foi muito legal, quem assistiu, eu agora vou fazer algumas lives operando, utilizando os nossos robôs mais demorados. Quem não viu, quem ficou atento, a gente colocou o teste, o bot piteiro, tá? Ele ficou 12 horas online e ele fez 400 dólares, eu coloquei aqui, quem não viu assista, eu vou ficar sempre testando os robôs, beleza? Na sequência, eu coloquei o bot da Binary, o Ramses e o nosso bot para Forex, eles ficaram 7 horas online, quem não viu assista. O que acontece, a live do YouTube, pelo menos para o evento, só permite 8 horas de gravação. Então eu vou mostrar aqui, por exemplo, mais na frente aqui, eu só consegui gravar 8 horas, mas foi muito legal, que o bot Gojiro e o Ramses ficaram 8 horas ligados. Então para vocês verem o desempenho dos robôs, cliquem aqui que vocês vão assistir. Coloquei para vocês um bot que bombou, a galera mandou muita mensagem, um bot 100% free com download para vocês baixarem, fez 160 wins e fez 59 loss. A galera gostou, todo dia eu vou colocar um ou dois vídeos para vocês baixarem, tá? Utilizando robôs da Binary.com Hoje ainda, foi muito legal que eu coloquei a primeira operação, eu estou fazendo essa gravação aqui, eu coloquei os robôs em sequência, hoje eu não tive muito tempo. Coloquei o bot submundo, uma conta baixa, ele fez 40% da banca em 3 minutos. Assistam a operação para vocês verem o que é um bot de qualidade, beleza? Coloquei para vocês também o bot Gaia, onde ele ficou 6 horas online. Mostrei para vocês o resultado aqui. Cliquem para vocês verem, se vocês querem falar que operam no Forex um par de moedas, vocês vão comprar o bot Gaia. O mercado real, aqui os gráficos são reais, os gráficos seguem os padrões reais do maior mercado do planeta, o Forex. Não são opções binárias, que são os gráficos que a Binary fornece. Por isso que tem o volatilidade de 10 até o 100. São vários tipos de gráficos com várias volatilidades para vocês escolherem. E aqui é o Forex, é o mercado real. Coloquei o bot Snake, ele fez 15% da banca em uma banca pequena. A gente não indica ninguém começar na Binary.com, ninguém começar com menos de 300 dólares. E eu arrisco até mais. Eu sou um cara muito mais defensivo, vocês vão ver como é que funciona a minha planilha. A galera que está seguindo, está tendo sucesso, pouco é muito, está na vinheta do canal. Então, o nosso bot Evenult, foi muito bacana a operação dele, nosso bot Snake. Ele é um bot que surpreendeu a todos. Sem dúvida, o melhor robô para e ímpar da Binary.com é o bot Snake. O bot Snake já foi vendido para os quatro cantos do mundo. Muito gringo vem procurar ele. Muita gente gosta dos bots para e ímpar. Então, fizemos grana com ele nas operações e nas vendas. E olha que ele é um bot mais novo, ele emplacou mais que o bot Megalodon. O bot Snake já passou de 50 cópias vendidas para o planeta inteiro. Então, foi uma linda operação para vocês. O bot Submundo é sucesso de venda do canal. Um bot que foi criado para operar onde todo mundo quebra banca. Ele faz grana, linda a operação dele. Assistam, vocês vão gostar muito. Coloquei em banca baixa para vocês verem que dá para ganhar dinheiro. Coloquei para vocês agora há pouco. Olha, 25 minutos atrás. Vou colocar o link no grupo já já. Um bot 100% free put ever. Então, vocês vão ligar em tendência de baixa. Olha só o gráfico. Estava descendo, eu liguei ele. Ele ficou 20 minutos de ligado. E vocês vão ver como ele rende em tendência de baixa. Foi muito legal. O bot Pterodactyl foi utilizado hoje, ok? Ele foi utilizado e está sendo carregado já no canal. Hoje, no Papo Plets Trade, todo dia eu vou tentar fazer um papo com vocês. Eu vou conversar com vocês. E vocês vão ver. Olha a internet como é que está uma bosta. Uma coisa que a gente já reparou é o seguinte. Na minha cidade, a internet é muito fraca. Não tem jeito. O meu município é um vale, é um buraco. Então, a gente peca muito. Muitas sequências de loss são devido à internet. E lembrando que vocês têm que ter um computador bom para operar, para mandar a sequência. Olha o canal Plets Trader aqui, sempre com conteúdos inéditos e conteúdos que bombam. No início a gente queria visualização, só que agora a gente subiu de nível. A gente não quer visualizações. Nós queremos um conteúdo que o cliente assista o vídeo até o final. Pode ser 10 pessoas assistindo o vídeo. Mas eles vão assistir o vídeo até o final. Porque eles vão entender como funciona o robô. Eu coloco esses bots 100% free. Todo dia eu coloco um bot 100% free. Está escrito aqui. Assiste o vídeo que eu vou colocar a senha em um momento. A galera me manda a mensagem. Não achei a senha. Cadê a senha? Está pedindo 100% o bot. Eles nem dão trabalho de ler aqui. Então galera, olha só. Vocês assistirem, irem para o canal dos youtubers. Só buscar conteúdo e vazar fora. Eu acho isso bem egoísta. Da parte da galera que faz isso. Estão assistindo o vídeo. Não custa nada deixar um like. Se inscrever no canal. Compartilhar com os amigos. Porque muita gente fica nesse pensamento. Eu quero um robô para sair fora. Vou fazer dinheiro. Vou sumir. Não é assim que funciona. Você não vai fazer isso. E se você tem esse pensamento egoísta. Boa Páscoa para vocês. Porque os ovos vão entrar firme em vocês. A gente que já opera na barreira há muito tempo. A gente sabe que é um mercado cruel. Um mercado feroz. E se você não tem o mínimo de simpatia pelas pessoas ao seu redor. Você já era. Então olha só. O canal está com 2.203 inscritos. Está bombando o canal. Você não é inscrito no canal. Você vai se inscrever agora. E você vai clicar no sino de notificação. Todos os meus vídeos serão sinalizados para vocês aqui na parte superior. Vocês vão clicar. Olha que resultado interessante. Todos os meus vídeos serão mostrados para vocês aqui. Beleza? Sucesso. Não é difícil. Não dói. A mão não dói. Não tem risco de pegar tétano. Se fizer isso galera. Então estão assistindo o vídeo. Se inscrevam no canal. Ative as notificações. E deixem o like nos vídeos. Beleza? Para ajudar o canal. O sucesso do canal hoje. Não tem jeito. É o bot Rampseys. A galera ficou louca no bot Rampseys. É um bot que é muito difícil passar de 3 loss. Ele usa a barreira. Os melhores indicadores. E tem o timing. Ele quando pega um loss. Ele espera o momento de um outro gráfico. Então o bot ficou absurdo. O bot Rampseys. Desenvolvido pelo Michael. Atropelou todos os bots. Sensacional. Lindas operações. Hoje. Pensarei que hoje. Ainda estou na dúvida. Se eu vou colocar o bot Gojira. O nosso bot. Que já ficou mais de 50 horas ligado. Eu vou ligar eles para vocês. Na... No evento. No Youtube. Para vocês verem. Como que o bot. Ele é tentado. Só que só filma 8 horas. Então eu não sei. Como que eu vou fazer isso. Eu vou ter que fazer 4 vídeos. Tá. 3 vídeos na verdade. 8 vezes 3. 24. Então serão 3 vídeos. Da operação do nosso bot. Para vocês confirmarem. Que é um bot que fica 24 horas ligado. Beleza. Vou ver se eu ligo hoje. Meia noite. 8 da manhã eu paro. Abro outro evento. Até. As 4 horas. Sei lá. Vou ver o que eu vou fazer galera. Aguardem. Beleza. Então. Ajude o canal a crescer. Pegar bot é muito fácil. Falar mal do canal é muito fácil. Mas está aqui editando o vídeo. Colocando conteúdo para vocês. Não é fácil. Tanto que não tem tanto youtuber que faz isso. Então. Valorize o canal. Valorize os youtubers. Estão assistindo. Se inscrevam. Ativem as notificações. E deixem o like. Tá. Tem todo o trabalho aqui. Principalmente dos programadores. A gente gasta muita luz. Muita internet. Muito tempo fazendo os vídeos. E o cara. Só quer saber de baixar o bot. Não ajuda nem o canal. Não é nem um desabafo não. É só para. Tomar vergonha na cara mesmo. E reconhecer o trabalho dos outros. Beleza. O que eu vou mostrar para vocês. Que vocês vão pancar. Olha o que o nosso amigo. Tá. O cara entrou em contato comigo. Ismair Almeida. Ismair Almeida. Guardem esse nome. Olha o que ele desenvolveu. Vocês nunca mais. Vão quebrar a banca. E com a planilha mais sinistra. Da Binary.com. Essa planilha. Só vai receber. Quem comprou. Quem comprar agora. Os nossos robôs. Ela vai ter senha. Vocês vão ver. O nível. Que é. Essa planilha. Ou a estratégia. Manual Raizemfall. Vão receber. Essa planilha. Essa planilha. No dia 9. Ela foi colocada. No canal. Tá. Vocês. Vão pancar. Uma coisa. Que eu queria comentar. Com vocês. É o seguinte. Temos. 2.203 inscritos. 4 grupos do WhatsApp. Lotado. Eu já avisei mil vezes. Que todo o conteúdo. No grupo. É o mesmo. É igual. A galera. Fica entrando nos 4 grupos. As grupos. Com 100 espaços. Para a galera entrar. Galera. Quem está em outros grupos. Pode sair. O mesmo conteúdo. Vai ser. Colocado nos mesmos grupos. E. Só eu posto. Tá. Agora. Eu quero que vocês. Vejam isso. E para vocês verem. 4 grupos lotados. A galera. Nem curtiu os vídeos. Curte. Mas para me chamar no privado. Para pedir bot e ajuda. Todo mundo pede. Se a quantidade de gente. Que me mandasse mensagem no privado. Fosse a galera que curtisse. Assistisse meus vídeos. Eu estava bem na fita. Muito melhor que eu estou. E olha que eu estou bem. Não estou ruim não. Tá. Olha essa planilha. Cara. Eu estou assustado. Deixa eu aumentar aqui. Olha. Olha. Cara. Olha essa planilha que. O Ismael fez. Espera aí. Que eu vou ter que voltar um pouco. Você com o que está aqui. Você nunca mais vai precisar de planilha na sua vida. Escutem o que eu estou te falando. Nunca mais vocês vão precisar de planilha na sua vida. Essa é a melhor planilha que vocês verão na sua vida. Não tem enrolação. Não tem videozinho. Não tem nada. Tem o que vocês precisam. Então vocês querem ter um sistema de gestão de banca. Gestão de risco eficiente. Vocês vão ficar no vídeo. Já deixa o like aqui. O like aqui não está de enfeite não. Está vendo o vídeo? Deixa o like. Se quiser deixar esse cara aqui ele é bonito. Sou eu. Vamos lá. Vamos simular que você tem uma banca de 10 dólares. Você tem uma banca de 10 dólares. Que é uma banca muito perigosa. Você está no limite. Eu vou até pintar aqui. Que essa é a gestão de banca aqui. Que a galera fica normalmente. Eu vou até deixar vermelho mesmo. Isso aqui eu vou trocar. Vamos lá. Se você tem essa banca. Você já está no nível de alto perigo na Binary. Você não aguenta muita coisa aqui. Você só vai ter chance no mercado da Binary. Deixa eu ver se está gravando. Tá. Se você seguir essa planilha que está aqui agora. Ela consiste de uma coluna. Dizendo o dia. Isso aqui vocês podem alterar. O valor inicial. Os top loss. A meta batida do lucro do dia. Ponto. Isso aí não precisa de mais nada. Eu vou mostrar o combo que é fácil. Vocês vão ver aqui. O nosso amigo Ismael. Almeida fez essa planilha. Você tem 10 dólares. Você vai colocar aqui. 10. Como já está 10. Eu vou trocar. Você tem 15. Você vai botar. 15. E vai sair. Ele já calculou aqui. 15 dólares. O seu stop loss. Que ninguém presta atenção no stop loss. 99% das pessoas quebram a banca. Porque não respeitam o stop loss. Vocês estão entendendo isso? Essa planilha. Ela já vai calcular. Se você perder esse valor. Esse valor que está aqui. É o que vocês vão colocar no robô. Não tem o stop loss no robô. Vocês vão colocar esse. Chegou nesse. O bot para. E você só vai operar no outro dia. Ok. Ele já vai te dar o stop loss. Você que tem 15 dólares. A sua meta é fazer 0.62. Olha. Aí você coloca aqui. O seu lucro do dia. 0.62. Ah. É vírgula. Pera aí. 0.62. Olha lá. No dia 2. Ele já calculou. O 15.62. E ele já calculou. Proporcionalmente. 15% da sua banca. Que está aqui. É o stop loss. Olha. E aí. O que eu faço agora. Pledge Trade. Eu estou com 15.62 dólares. Eu volto para cá. De 15 a 20. Eu olho sempre para o anterior. Eu vou fazer 0.62. Que são 2 wins só. E aí a meta foi. Batida. E aí no outro dia. Eu consegui fazer 0.62. Então. Eu bati a meta. Então eu vou clicar aqui. Ó. Sim. Ok. No dia 3. Ele já vai estar somado. Os 2 dias de lucro. Dos 2 dias anteriores. E ele já te dá o stop loss. Atualizado. E aí o que aconteceu. A internet caiu. O computador travou. Ele parou no stop loss. Chega. Ok. O que vocês vão fazer. Se vocês chegaram no stop loss. É uma dica que eu dou. Vocês perderam. 3 dólares. Vocês estavam com 16.24. Vocês vão colocar não. Beleza. E aqui. Nesse aqui. Vocês vão ter que fazer justamente o seguinte. Prestem atenção. Quando você. Não conseguiu. Bater a sua meta. Esse lucro do dia. Você vai calcular. Para esse dia. Do quarto dia. Ser o que você perdeu. Beleza. Como que é isso. Você pode. Sem problema nenhum. Você pode. Alterar. Deixa eu ver. Se dá para colocar aqui. Menos. Acho que não vai dar não. Menos 3 dólares. Aí não dá. Então não tem problema. A única coisa. Eu acabei de pegar essa planilha aqui. Eu estou. Pancado com ela. Achei muito top essa planilha. Então você não bateu a meta. Tá. O que que você vai fazer. Você pode zerar ela. Ó. Pode botar tudo aqui. Sim. Ó. Ó. Zerou. E agora você vai voltar. Para a sua banca inicial. Aqui você pode fechar. Tá. Você estava com. Você ficou com 13 dólares. Você vai começar do zero. Ele acabou de calcular de novo. Seus top loss. E é assim que você vai fazer. Cara. Não tem jeito. Seguindo essa planilha. Você não tem como quebrar a banca. Você bateu a meta. Você fez 0,35. 0,62. Aí no outro dia. Você conseguiu bater a meta. Você fez. Mais 0,62. E ele já vai calculando. Consegui bater a meta. Sim. Eu fiz. 0,62. E você vai fazer isso. Irmão. Até você alcançar os 30 dólares. Que você vai poder fazer mais um win. Porque cada win. Que você fizer apostando 0,35. Você ganha 0,31. Vezes 3. É 0,93. E aí você vai subindo. Caramba. Aqui deu os top loss. Eu perdi 2 dólares. Deleta tudo. E aqui. Deleta tudo. E aqui você vai voltar. Para o quanto você tinha. Ó. Agora eu estou com 17. Entendeu? Então eu achei muito top essa planilha. Quem comprar os robôs. Vai receber ela. Tá. E falar que em breve a gente vai ter o Telegram. Em breve nós vamos ter o nosso Twitter. O Facebook e o Instagram. Para vocês seguirem. Acompanharem a gente nos vídeos lá. E ajudarem a divulgar. E outra. Tá. E outra. Teremos promoções exclusivas. Para quem nos seguir no Instagram. No Facebook. E no Twitter. Então galera. Era isso que eu queria falar para vocês. Eu acabei de pegar essa planilha. Fiquei louco. Sem dúvida. Eu vou usar. Tá. Hoje eu tenho uma banca de 2 mil dólares. E eu faço tranquilamente isso aqui. Ó. Brincando. Essa planilha é a mais segura que nós temos. Tá bom? Se inscrevam no canal. Ative as notificações amigos. E até a próxima. Vou finalizar o vídeo aqui. Quase quebrei o microfone. É nóis. Fala que é nóis. Tchau. 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 Tchau.